E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Muito cheiroso, muito preto e posturado. Eu tô gostando que você me siga do outro lado, até porque cê sabe é desapego. Cruzado Rafa Moreira, Fernando Clófio sem nego. Você foi vacilão, como assim sem nego? Não estudou a miscigenação? Mas calma que eu tô nesse caminho, eu vou bater no Zulusão até revila o Zuluzinho. Não tem como meu aliado, tá faltando sua força, pede lá pro sul pro capo. Então cê sabe que agora eu não me destaco, mas destaco, é um preto muito forte te batando no ato. Nada a ver, não me encaixou, fala até do sul pro capo. Mas calma que eu faço, isso não foi desacato. Agora eu te acertei, na rima relaxa, capo, inverte a sílaba. Rimando você é pouca marcha. Pega, tô certeza, cê sabe que eu não sou obtuso. Zulusão é marcha, não é marcha, não nunca toca marcha. Até porque no freestyle eu que sou um urso. Eita, quem me falou até que é o ângulo. Mas calma nego, agora acerto no mozangulo. Sobre geometria C foi analfabeto, não é triângulo nem quadrado, cê é um círculo completo. Rima de 3, 2, 1, rima. Posso ser circular, sabe que eu tô na sessão. É um rolo compressor passando na sua exatidão. Então cê pode até falar que eu sou gordão. Raça em campo preto completo, batando sué de que fala. Eu rimo com amor, calma cê falou que você é o rolo compressor. Eu matei os huluzão, cê tá de vacilação. Rola o compressor com pressa, inimiga da perfeição. Não, 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 cê tá ligado, né rapaz? Desce a rua rolando e eu tô sem coca, então olhe o gás. Então cê sabe que eu tô diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos anos aquilo que cê não faz. Só que calma, tô fazendo agora, arranco o grito. Sabe, eu já faço agora, rimatando atrito. Eu vou rimar no tipo bus, ao infinito. Como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, e mais! Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida. Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva. Mas dessa vez as questões não se faz ser dissertativa. Pois mata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa. Jota, cê não me incomoda. Deixa que esse beat drova. E você falou que é prova. Olha só como cê perde. Sua rima é amadora. Se é prova ou aluno nota 7 é o terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem quatro anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo pivê numa nave tirando a prova dos nove. Tá tirando a prova dos nove. Mas é a prova de bala. Quando tem quadro cê prova que é um X9. Aí que foi passado. Essa é a ocasião que cê batalha de sangue. Eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo. Adoto. Rap que é mais pesado. Por isso que eu não discordo. Eu tô no abordo. Eu já concordo. X-top paulistana na sua mente. JP só pinta e mordo. Top e flogô. Adoto. Agora que o WM já chega no pitch. Ele pega e te decola. Cê fala sobre a porta. Da hora, né, irmão? Vendei, vendei, vendei. É o WM, abordei a missão. Eu tô lá, missão. Mas eu faço chão. Você começou copiando o flow. Vendei, vendei. Abordar a missão, missão. Mandei, mandei. O seu corpo pro caixão. Mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo. Meu freestyle, né, irmão? É rima, é bom, eu guiou. Eu rimo e é essa vida. Caixa virada pra baixo. Vira e o W ressuscita. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flow você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flow e qual o flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca ator. Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata. Não pique da bomba atômica. Não pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Que eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora. Eu sou a barata voadora, você não precisa. Mas segue pra final, bagulho de boca. Se eu chego, você corra. Demorou, parceiro, mas eu faço de R a P. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Porque meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é magal, é morrer. Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão. E não vai arrumar nada. Lista, risca, madrão. Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui. Você pode ir pra cima que nós é o Stein Free. Você não é o Stein Free. Seu problema era com a DDDD. Palma, família, pra salvar a clara. E aí? O quê? Então vamos assim, vamos assim, vamos assim. Estou ouvindo o pitch. Um, três, dois, um, rima! Cada hora não é parceiro, pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet só porque eu fiz a rima e citei o Matrix Só que o meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela, irracionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia! Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensos Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai, que o meu negócio é engraçado É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô com toda uma guardinha e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão faz o rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, de escofeta Eu já vi uma bala 2015, môs da treta Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu stand free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi No vagão, eu não faço falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tá vindo em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por empap Cante é oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop, no hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E se eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo, você fazendo freestyle Só que não era isso no vagão No vagão não tem pai, tem como fazer live Ah, que legal, meu parceiro tem ideia Mas graças a Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia Da hora já assemelha E mais onde o vagão campeão Da linha vermelha Cante campeão é sábio Cante campeão é sábio Cante campeão é sábio Cante campeão é sábio 3, 2, 1 Tô pra te enchar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que cê aperta a mão de gordinha Já é, meu mano cê me irrita Tu vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Palmas, família, que vai dar um soma Ei, mano, cê tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema Eu não passo bano, eu tô poeta, eu só passo a pena Cê passa a perição só pela guarda Que sou seu inimigo que o inimigo usa Algema e farda Cê tá ligado, eu peço, mas não faço Mostrando pra você que é velho tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam algema e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade e revolução Carandiru Carandiru não Cê só dá falha, tá preso Mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é É como uma comunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração Então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim que eu sou oitavo pavilhão Eu sou oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão Eu sou oitavo pavilhão, pra mim é um cusão Veio oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão Eu sou oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão Eu sou oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi com faca e canal, eles vêm de covardia Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi neta Pra cada piranha tem um portura reta Ei, seria um juda traidor Pecador, não é imerecido como um rimador Olha só o milagre, que porra Obrigado de coração mesmo A todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 15 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Rapaziada, e deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou RimaSoloHD